Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindos à palestra do professor Vissani. Essa palestra é organizada pelo Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. E hoje nós vamos ter a primeira palestra de divulgação científica, que é... Porque o sol brilha. O professor Vissani vai fazer uma segunda palestra no dia 25, também de divulgação científica, nesse mesmo local, no mesmo horário, que é a respeito de neutrinos, que é o título Vampiros Fantássimas Mutantes, Metáforas sobre Neutrinos. O professor Vissani está aqui no Unicamp esse mês de setembro como o primeiro convidado do programa César Latt, do Cientista Residente do Instituto de Estudos Avançados, o IDEA. Ele está ministrando um curso, um mini curso, de Astrofísica e Física de Neutrinos, para alunos de pós-graduação no IDEA. Eu gostaria de aproveitar também e fazer a divulgação. O IDEA está organizando um ciclo de conferências. O ciclo de conferências é a crise brasileira. E vamos ter a primeira palestra do professor da Economia no auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no dia 18 de setembro. Vai ser a crise da economia com o professor Beluso. As inscrições, tanto para a próxima, que vocês aqui, acho que a Maria já fizeram, mas para a crise também, estão no site do IDEA, ideia.unicamp.br. A divulgação científica, na verdade, é uma atividade que ainda é pequena aqui no Brasil, mas ela tem uma soma importância. Ela faz essa junção. Eu fico muito contente de ver que, na verdade, os estudantes de ensino médio, junto com estudantes de graduação, professores e alunos de pós-graduação. Durante a palestra, nós temos a oportunidade de entender como é feita a ciência. Como é feita a ciência, quem é que faz a ciência, a comunidade científica, quer dizer, uma atividade que não é feita por uma pessoa, ou é feita por uma decisão da sociedade, você tem muitas pessoas trabalhando e discutindo, e você tem um método, no caso da física, com a ciência experimental, você tem um método científico, e como é esse processo do conhecimento. Essas discussões, normalmente, não são feitas fora da academia, mas é muito importante porque a sociedade moderna é baseada em tecnologia, e você não vai ter tecnologia se você não tiver um avanço no conhecimento da ciência. Eu costumo dizer que falava um exemplo muito simples, a descoberta do elétron tem somente 120 anos, é um tempo realmente curto, mas o que aconteceu desde a descoberta do elétron, que mostrou que o átomo era divisível, que o átomo tinha uma estrutura, é fantástico. Aqui a gente vai ver nas palestras questões de neutrino, a próxima palestra, principalmente nessa palestra um pouquinho, que são questões que você pode fazer uma certa analogia com a descoberta do elétron. O professor Vistani vai fazer a palestra em italiano, tem a tradução, no final da palestra vocês podem fazer perguntas em português, em inglês, em italiano, e o professor Vistani responde em inglês ou em chinês. Vou comentar o que ele fez. Em inglês quando ele souber, em chinês quando ele não souber a resposta. O professor Vistani é professor do Gran Sasso, Instituto de Ciência de Ciência de Ciência de Itália. Ele é diretor de pesquisas dos laboratórios nacionales do Gran Sasso, do INFN, Instituto Nacional de Física Nucleare, em Itália. Ele trabalha com neutrinos há mais de 30 anos, então, ele tem um pouco de conhecimento sobre neutrinos, e ele está interessado em distribuição da ciência. Ele é o pai e agora é o famoso preço em Itália, o ASIMOV para a distribuição da ciência. Em Itália. Ok, eu vou começar o professor. Bom, cargi? Tudo bom? Isso é tudo. Eu quero mudar em inglês, muito desculpa. Eu posso dizer algumas palavras de samba, mas provavelmente isso não é útil para nós. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer todos vocês da escolas de vários lugares, da Campinas, da Limeira, do que eu entendo. E, primeiro, eu gostaria de agradecer meu amigo, professor Anderson, e Ideia Center, que me convidou, e Guilherme, que fez a tradução. Então, eu gostaria de agradecer muito muito. E eu espero que vocês não fizeram isso como na Itália, quando escrevamos os falhinhos para fazer as pessoas felizes. Ok. o slide vai ser em português, e, como o professor Anderson explica, isso é uma história da ciência. Então, eu gostaria de voltar e seguir essa história, que é muito longa, porque, se você só vê esse arqueológico vestígio de vários lugares, e até alguns modernos, você vê que a humanidade tem pensado para o Senhor desde sempre. Eu quero dizer, isso é tão importante para a nossa vida, e isso é apenas uma vitória que muitas culturas, provavelmente todas nós, desde o começo da humanidade, talvez até os animais estão fazendo algo assim. Então, como você vê, às vezes o sol se tornou um Deus, algo que reconhece para ser muito importante para nós, e, eventualmente, há também um desenvolvimento no longo do tempo. Up lá, você vê uma história que provavelmente é deputada, que é reclamada por Vitruvios, que concerna a famosa matemática, engenheira, cientista, Archimedes, de Syracuse, é de língua grega, mas vive em Sicília, em fato, em Syracuse, e foi reclamada contada por Vitruvios, que ele foi capaz de usar o sol como um arma, por esse espelho, por esse espelho, ele foi capaz de armar os navios de Romães e defendendo a cidade. E a mesma ideia, em fato, que é usada agora, na Espanha, em um dispositivo onde a luz é concentrada em um ponto, e depois algum salto é fuzido, e a energia é reclamada, mas, basicamente, a mesma ideia que foi durante um pouco de milenio, porque, eu quero dizer, Archimedes foi mais de 2000 anos e isso é mais ou menos uma coisa constante que eu vou repetir, que a ciência foi nascida na Grãs e a ciência foi nascida desde lá. Mas, agora, chegando, a pensar, que temos sobre o sol, eu tento imaginar algumas questões que nós que a gente pode perguntar no curso do ano, por exemplo, como podemos ser certeza de que amanhã temos o sol? Essa é a questão que as pessoas perguntam, e alguém pode chamar eles politizam, ou, ou, como podemos adivinhar as pessoas que são amigas por o sol de amanhã? E, então, há outra questão que é mais tecnológica como usar isso, e, e, a fourth pergunta é uma questão científica de que é o rol do do sol para o mundo, não? E aí, uma questão crítica de que sabemos para o sol e, 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 o tempo vai durar? Então, e, curiosamente, a primeira e a última perguntas não são tão diferentes, então, eventualmente, estamos tentando para abordar essas perguntas. Agora, para discutir essas perguntas, eu vou usar os métodos de ciência, de uma forma de uma, e lá eu reporto algumas quantidades que descrevem o Sol. Mas eu só quero lembrar vocês, que, na verdade, no papel de Archimedes, você pode encontrar uma medida de distância do Sol que foi correto até um fator de 2. Então, não se desestimar o que nós fizemos. Então, a radius do Sol é aproximadamente 1 milhão de quilômetros, que é 100 vezes a radius do Sol. A distância entre nós e o Sol é 150 milhão de quilômetros, que é mais ou menos 400 vezes a distância entre o Sol e a Mundo. E se você pudesse estimar, para quantidades, o que é o tamanho do Sol, porque você sabe que as eclipses mostram que o tamanho do Sol e do Sol é mais ou menos o mesmo. Isso é trigonometria. Você pode tentar pensar e estimar o tamanho do Sol e a Mundo por esses números. Agora, a massa, que também é muito importante, é esse número, que está lá. 2 vezes 10 a 30 quilômetros, que é 300,000 vezes a tamanho do Sol. Agora, isso é um quadro engraçado, que eu encontrei para comparar o tamanho do planeta e do outros seres celestes. Isso é um pouco instruído, na minha visão. Então, você vê lá, no primeiro panel, no lado esquerdo, os planetas do nosso sistema, os planetas. O Terra está lá, está lá. Não é o maior. E você vê que o Júpiter é muito maior, mas quando você colocou em comparação, por escalar os planetas, com o Sol, você vê que os planetas são dwarves, e o Sol é muito maior. Mas se o Sol se compara com outras estrelas, com outras estrelas, não é tão grande. Você vê isso aqui. Então, isso é Sirius, Pollux e Arturus. E mesmo essas estrelas, que são muito maior do que o Sol, são pequenas quando comparadas com o real gigante, da nossa galáxia. Você vê Arturus, aqui é Riegel, Baran, Betirgeus e Antars, que são supergiantes, supergiantes. Então, isso nos dá uma ideia sobre o que nós temos em nosso set de estrelas que chamamos de galáxias, ou de milkywais. Agora, o último número que eu gostaria de proporcionar é a power, que é a so-called luminosidade, quanta energia o Sol injecta por segundo. Então, o número está lá. Então, é 4 a 10 a 26 quattro. Agora, para entender o quão grande é esse número, vou usar uma ilustração divertida. Então, isso é um dispositivo hipotético que um cientista, chamado Dyson, imaginou. Ele disse que, supostamente, há alguma civilização no futuro, que é capaz de capturar a full energia do Sol. Então, isso é chamado Dyson Sphere. Então, ele disse, imaginou que alguém no universo é capaz de fazer algo assim. que é capaz de coletá-lo de luz do Sol. Agora, para entender o quão grande é a luz do Sol, eu faço o seguinte exercício. Agora, supostamente, que em qualquer estário da nossa galáxia, que são cerca de 200 milhões, 200 bilhões, desculpa, 200 bilhões, há um planeta como a Terra. Então, em Sirius, Arturus, em todos os outros. E esse planeta tem muitas pessoas que nós temos em nossa vida. É um grande número, enorme. Mas ainda, o Sol, em Sirius, vai ser capaz de dar 300 kW. 300 kW significa 100 machines de washing para todos nós. Me, você, Anderson, todos nós do universo ter 100 machines de washing para todos nós. Então, isso é um número escuro. por exemplo, há 25 machine de washing para todos nós. Se parece bem, é ok. Eu só vou colocar uma representação de o que nós imaginamos aliás. Eu não sei, aqui você vê um bom homem, um bom homem, um bom homem para todos os outros. E eu coloquei também um jogador de futebol, que provavelmente precisam de uma máquina de washing para todos nós. Mas há 100 machines de washing para todos nós. Eu acho que o Sol, só vai ser suficiente. um bom homem para todos nós. Ok. Agora, a próxima quantidade que precisamos para a discussão é o tempo e energia. Agora, uma quantidade que usamos é o ano. por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, 30 milhões de segundos. Agora, a energia que nós mesuramos em diversas maneiras. Uma é o elétron volt, que é muito menor do que o Joule, mas é muito usado na física de anatômica, porque é o tipo de energia na chemistry, ou na transição. e então, essa é a utilização quando você tem que pagar sua billão por energia, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mãe, que é um quilowatt por hora. Isso é aproximadamente 4 milhões de Joules, 4 Mj. Ok. Estamos terminando com a introdução. E agora, isso é um ponto de reasoning, um ponto de quantitativo. Não? Então, por favor, me acompanhe na discussão. Então, como nós vimos, o Sun emita muito de luminosidade. Vamos chamá-lo P. Então, a pergunta é, qual é a quantidade de energia que o Sun tem? Nós não sabemos isso. Não? Mas vamos chamá-lo E. Então, isso é uma quantidade de quantitativo. Agora, se nós sabíamos quanto de energia o Sun tem, então, nós poderíamos estimar o tempo que o Sun vai durar por essa relação. de energia. energia é power de tempo. Não? É como se você vai, eu não sei, com um carro, eu não sei, eu não sei, aqui para Limeira, você tem a velocidade, velocidade de tempo, e tempo é o espaço. Então, a mesma reasoning é que o poder, que é a energia por um tempo de tempo, multiplicado por tempo, é a energia. Então, invertindo, então, o tempo da vida do Sun vai ser a energia que o Sun tem, que nós não conhecemos, sobre o poder que nós mesuramos. Então, a questão de quanto tempo o Sun vai durar, reduzindo para estimar a energia que o Sun tem. Ok? É claro? E aí, então, eu vou continuar, como um creche científico teria feito, eu vou fazer uma hipótese. Então, eu vou fazer uma hipótese, e, eventualmente, há também um teste. Agora, a primeira hipótese é apenas a química energia. Então, eu estou supondo que a Sun é barrigado, literalmente, como um fogo. Então, isso é uma reação que preocupa com os atomos. Então, isso é uma reação de química. E a motivação dessa hipótese é, se você só vê, eu acho que o fogo, você pode acreditar que há algo em comum entre a Sun e a qualquer objeto de abrigado. Agora, para tomar a hipótese muito bem, devemos formá-lo de alguma forma. Vamos, então, tentar um guess. Então, suponha a Sun... Não se riqueza, isso é uma maneira séria de tratar de discutir. A Sun é full de gasolina. Ethanol é a mesma coisa. E a gasolina produziria 40 megajoules por quilogram. Agora, eu não sou tão bom em química. Eu só tenho meu telefone. Eu chequei, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Agora, a gasolina é mais ou menos... esse carbono e hidrogênio, repetido duas vezes, repetido muitas vezes. Então, é CH2, repetido n vezes. Então, vamos pensar que é CH2. só para simplificar a pensar. Agora, desde que o barbie reagam, o tarea, essas são as reações por que o carbono e o hidrogênio reactam, são essas reações. Você vê que devemos adicionar oxigênio. E agora você sabe, desde essa leitura na chemistry, que o peso de oxigênio é aproximadamente 16 vezes hidrogênio, o carbono é 12 vezes, o que é mais ou menos como oxigênio. Então, você percebe que precisamos de 3 kg de oxigênio por 1 kg de gasolina. E isso é mais ou menos o mesmo para outros tipos de combustíveis. Então, como você sabe, na água, o oxigênio é apenas 20% ou so, você precisa de 10 kg de água por cada kg de gasolina. Agora, a energia, a energia química do Sol vai ser proporcionada a esse número, 40 vezes a massa do Sol, 2 vezes 30 kg, e dividido por 3 vezes 1, e o número que você vai ter vai ser 2 vezes 10 vezes 37 Joules. Agora, vamos ver se esse número é reasonable. Por exemplo, eu divido energia sobre o poder e eu obtenho 2,000 Joules. Agora, é isso um risco de resposta? Sim, afortunadamente, não, porque nós sabemos que as pirâmides são muito mais velhas, nós sabemos que as escritas são mais velhas, alguns homens foram encontrados, magníficos, e ainda um pequeno elefante foi encontrado por 10,000 anos. Então, essa resposta não pode ser aceita. E nós podemos excluir essa resposta. Então, o Sol não funciona chemicamente. E mesmo se usamos outra reação, isso é mais ou menos o mesmo. Tem algumas reações que estão mais rápidas, como explosões, mas isso é apenas rápido. Não é que a quantidade de energia é mais ou menos. Então, afortunadamente, isso deve ser excluído. Vamos tentar outra hipótese. Agora, essa energia, a gravidade da frente, parece, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas nós sabemos que gravidade está aqui, mas se você precisar, mas se você fornecer uma construção de três flores ou se você fizer algo assim, você sabe que gravidade é uma força respeitável. E, além disso, KELVIN, que é o cara que inventou essa absoluta termometria escala, pensou que isso era a resposta para a luz do céu. Ele pensou que meteores e cometas caíram e caíram e caíram. Então, ele pensou que isso era a causa da luz do céu. E isso aconteceu, por exemplo, um dos anos atrás, um dos objetos caíram em Júpiter e a energia que foi liberada foi grande, aproximadamente 1000-dime atomic bomba. então, NKB estaria feliz com isso. Agora, para estimar, já estamos em escolares, eu vou mostrar algumas formas, não é muito importante para nós, mas para aqueles que gostam de matemática, eu vou mostrar como você pode estimar a energia. então, isso é a massa do céu, isso é Newton constante, que é tipico da energia gravitacional. Agora, se você adicionar o primeiro comet, o segundo comet, o terceiro comet, ou o meteoro, então, a energia que você ganha é por Newton formula, é Newton vezes a massa do céu vezes o primeiro do céu 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 agora, o que é o máximo de isso? Mais ou menos, e para aqueles que conhecem um pouco de calcular, isso é uma forma de irregir integrantes, mas não se importa de integrantes, e nós dizemos que essa sum é o máximo de a massa do céu e o número que você ganha é algo como esse. Então, a estimação de energia é dada por essa formula e como você vê, 20,000 vezes mais do que de energia química, é muito melhor, 4 vezes de 10 vezes de 41 gel, e então o céu poderá viver 40 milhões de anos, isso é respeitável. Agora, eu quero mostrar uma história de história, então, isso é Kelvin, que escreveu essa teoria em seu livro, ele disse, eu acho, que você não pode desculpe de teorias de meteoro, que deve ser a verdade explanação da luz de luz de por várias razões, não há outra explanação que podemos acessar que a chemical action, mas chemical action é insuficiente, e ele disse, porque Porque isso nos daria uns 3,000 anos de vida. Nós descobrimos 2,000, isso não é tão importante, 2,000, 3,000, é um número pequeno. Aí ele escreveu que não há dificuldade para explicar que o sol vai durar 20 milhões de anos, através de meteoros. Então, nós descobrimos 40, mais 20 milhões, mas é mais ou menos o mesmo. Então, ele concluiu... Ele estava feliz, agora ele ficou curioso. Então, ele começou a escrever algo muito agressivo. Vamos ler isso, é muito engraçado. Ele criticou algumas pessoas que estavam contra essa teoria. O que deveríamos pensar dessas pessoas que pensam que o Eert é mais velho que 300 milhões de anos para explicar algum fenômeno geológico. Então, ele estava muito agressivo. Ele disse, eu vou te dar uma verdade teoria. Por que as pessoas pensam que eu estou errado? Eu tenho certeza que eu estou certo e essas pessoas estão errado. Ele era o cara que estava tentando criticar Kelvin. Ele era o famoso Darwin, Charles Darwin, o cara da evolução. Então, no livro, The Origin of Species, ele estava escrevendo que para explicar o fenômeno geológico e também para explicar o evolução, a Terra deve ser mais velha. Então, pelo menos 10 vezes mais. Então, isso é o que ele escreveu. E há um aspecto muito engraçado. Quando Kelvin criticou o Darwin, ele disse, ele disse, eu sou apenas um biólogo. Esse é um físico. Ele eliminou essa frase. Então, na próxima edição do O Origin of Species, ele disse, ok, Kelvin disse, eu estou errado. Deixe-me eliminar essa frase. Ele disse, eu não sei. Mas ele estava certo. Então, o interessante aspecto dessa história é que não sempre os cientistas, ou mesmo os cientistas, não são certo. Então, às vezes, nós podemos pensar em saber algo, e nós estamos errados. Porque nós pensamos muito, ou, em este caso, porque o ponto era que Kelvin pensava em saber o suficiente na ciência, mas, mesmo que ele fosse um excelente cientista, ele apenas conhecia o químico e a energia gravitacional. Mas isso não é toda a física. Na verdade, como você sabe, existem outras coisas, em particularmente, a energia nuclear. Você sabe que há uma energia nuclear, por que nós recebemos energia. E também, infelizmente, nós conseguimos fazer uma bomba de glycosas. E deixe-me introduzir esse ponto da hipótese de energia nuclear. Então, no início do século passado, foi realizado que muita radiation existia, além da luz visível, a luz. A primeira vez que se descobriu foi um x-ray, que agora nós usamos para investigar, mas também há outros tipos de radiation, com um nome de nome, Alpha, Beta, Gamma, que são os primeiros do greek alfabeto. Agora, essa escolha explica para vocês que essas pessoas não sabiam o que é isso. Se você diz que Alpha, Beta, Gamma é como, dizer, 1, 2, 3, x, y, z. Eles não sabiam. Então, ainda, eles percebem que no campo magnético, a Gamma aray estava indo direto, Alpha aray voltou em uma direção, e o Beta aray voltou muito mais, muito mais em outra. E agora nós sabemos que, na verdade, o que nós chamamos Alpha aray, que é penetrado muito pouco, que um fogo, um papel, um papel, que não deixou isso, é só um núcleo de uma espécie, chamada ilium, e, em vez, o Beta aray é só um elétron, que torna o átomo, enquanto o Gamma aray é um tipo de luz de uma frequência muito alta. Agora nós sabemos isso. Então, as pessoas descobriam esse tipo de fenômeno, de um fenômeno, e um cientista, que estudou isso, chamado Rutherford, escreveu um muito engraçado no livro. Esse é o início do século passado. O fim do dia, foi postulado. Então, nós não vamos morrer assim, porque, e isso significa algo assim, que nós descobriamos uma nova energia, que é algo mais mais energético do que a chemistry, e também a gravitação. Então, ele disse, isso é em inglês, ele disse que o radium, o elemento que deu nome para a radioactividade, talvez é a razão para que a Terra está lançando a Terra, e disse que talvez Kelvin fez um muito profundo declarado quando ele disse que a Terra não poderia ser mais de um milionário, se você conhecia mais coisas. Então, isso é muito divertido. eu vou explicar o que aconteceu aqui. Então, Rutherford sabia que Kelvin estava contra algo novo, e ele sabia o debate entre Kelvin e Darwin. E Kelvin era muito importante, eu quero dizer, era o antigo autoridade, e Rutherford era um jovem, um jovem, então, ele disse, ele disse, muito bom, muito bom, você disse que se nós conhecemos algo novo, a Terra deve ser 20 milhões de anos, ou algo, então, ele estava tentando ser polite, mas, isso é um pouco um pouco para outras pessoas, como Darwin, como você viu, mas isso acontece na vida. agora, eu vou discutir o que acontece, então, você sabe isso, mas, no fenômeno, no fenômeno, no fenômeno, pode haver uma transformação do núcleo, então, isso é algo que nunca acontece, então, você não toma uma peça de leite, e o leite becomes gold, mas, no fenômeno, isso acontece, por exemplo, de carbono, há uma espécie de carbono que é de carbono, que pode emitir um beta particle ou um elétron, como nós sabemos, e pode ser um nitrogênio, então, você transforma um tipo de núcleo, e isso é algo que é característico da física nuclear. Então, esses três pessoas contribuíram para a ideia de que o Sol funcionaria pela transformação nuclear. Então, esse é um cientista, William Harkins, esse é um cientista, esse é um cientista, um Nobel Prize no winner, Jean Peren, e esse é um britânico astrônomo, Eddington, e o seu propósito pode ser formado tão simples. Então, o seu ideia é que quatro hidrogênio 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 de Einstein, A questão de Einstein diz que se você tem a diferença de massa entre a inicial e a final state, se a inicial massa é um pouco mais, você pode convertir a diferença de massa em energia, e a quantidade de energia que você tem é a diferença de massa delta m vezes a velocidade de light c². Você pode ver se a diferença de forma. Se você tem um quilogram, um metro por segundo, você pode ver se isso é apenas um energia. Agora, a massa de um atom de ilídeo é de 1% menos de 4 atom de ilídeo. Então, 4 atom de ilídeo são um pouco mais. Então, em princípio, a equação de Einstein não permite que eles se juntem e 4 atom de ilídeo. Então, eu não explico em detalhe, eu estou dizendo que isso não é impossível. Agora, se algo assim acontece, vamos dizer, vamos dizer, vamos hipotetizar, essa fracação, que é 0.7%, que é 0.007, da massa do céu, vai virar em energia. E a quantidade, podemos calcular, sabemos a velocidade de luz, sabemos a massa do céu, e é esse número, que é grande. É 2,000 vezes a massa, a massa, a massa, a massa, a massa estimada pela energia gravitacional. Então, o que eu estou dizendo é que se uma versão de essa ideia é correta, então, eu quero dizer, o Sun pode durar por milhões de anos. Agora, como você vê, até agora, nós já fizemos algumas dúvidas. Então, uma hipótese, eu estou tentando formular essa ideia, não? E agora, eu quero mostrar para você que, em recentes tempos, e muito recentemente, em fato, nós vimos essa hipótese, e nós acreditamos que nós provamos isso, basicamente. Então, não só podemos dizer a história de que o Sun pode durar como um núcleo de energia, mas nós temos uma prova. Agora, e eu gostaria de compartilhar com você essa prova, para que você possa julgar e ver se isso é interessante, ou valido, ou qualquer coisa. Agora, eu já mostrei essa slide, então, isso é onde a transformação de carbono em energia acontece, e um elétron é emitido. Agora, os primeiros que estudaram essa transformação encontram o problema, e eu gostaria, primeiro de tudo, de dizer que problema eles encontram. Agora, eu vou simplificar a reação, como possível. Então, o núcleo, que é a parte que está em um núcleo, que está em um núcleo, que está em um núcleo, em um núcleo, há um núcleo e um núcleo, não é um núcleo stable se está fora do núcleo. Não, isso desintegra-se espontâneos, é radioactivo. Então, em 15 minutos ou so, um núcleo desintegra-se. Agora, o que é o final produto de esta integração? Então, eles são, e isso não é um núcleo, e um núcleo. Então, um núcleo com um núcleo positivo, um núcleo com um núcleo negativo, apenas o núcleo do núcleo. Então, o núcleo conservador é ok. O núcleo do núcleo é um núcleo mais um núcleo. Agora, o núcleo, o núcleo, é o seguinte. Se este modelo foi verdadeiro, você espera que a energia que o núcleo ou o núcleo é sempre a mesma. Eu quero dizer, os núcleos são sempre assim. Os núcleos são sempre assim. Os núcleos são sempre assim. Você só aplica a energia e a conservação de momentum e a velocidade ou a energia que o núcleo recebe é sempre a mesma. Agora, infelizmente, esta resposta é errada. Porque quando você mesura a energia de elétrons, às vezes você encontra mais, às vezes menos. E isso não é o nosso modelo mental, nosso teorias, nos comentários. Então, o experimento diz que não, não, não. Parece que a energia é perdida. Mas, eu quero dizer, nós estamos muito felizes com isso. E, vamos dizer, muitos físicos tentam insistir em este ponto. Então, a energia deve não desaparecer. Vamos tentar evitar isso. E um cientista que você provavelmente conhece, é Wolfgang Pauli, o cara que descobriu a spin, que descobriu a spin de elétrons, e outra coisa, assumiu uma ideia, que olhou um pouco estranho ou estranho. Ele disse que talvez existe outra coisa que não vemos. Então, ele disse que apenas assumiu que há uma coisa quase invisível. Isso é um tipo de, eu quero dizer, uma ideia de que é muito fácil. Se, eu não encontrei meu boleto, eu quero dizer, o que o que veio e me levou meu boleto. Isso é estúpido. Alguém veio, é claro, não? Mas, ainda, a ideia foi proposta. Então, e esse particle é o que nós chamamos hoje, o neutrino. Agora, nós procedemos, a oportunidade, na discussão, porque Enrico Fermi, um cientista italiano, compreendeu que há uma forma de algebra na nuclear reação. Então, se o neutrino desintegrate entre o proton, o neutrino e o elétron, também outras coisas podem acontecer. Então, por exemplo, essa próxima reação é a mesma quando você toma o elétron, coloca o outro lado, e você muda o elétron, então, o proton pode reagir com o neutrino, produzindo um neutrino e um antielectron, um positron. Isso é o antiemato. Então, Fermi já sabia que o antiemato existe, e ele disse que se essa reação pode ir, segundo a essa teoria, também o proton e o neutrino podem reagir. Então, o neutrino não é invisível, ele reagiria um pouco, e depois você pode ver no final estado um antiemato particle. Então, essa teoria foi considerada seriamente, então, as pessoas fizeram o experimento e, portanto, Fermi foi certo. Então, do nuclear reactor, eu quero dizer, artificial nuclear reactor, o neutrino veio, interagiu com o proton, e esse antielectron foi realmente visto. Então, esse experimento foi feito em 1956 por dois cientistas, um dos cientistas, um dos americanos, um dos cientistas, um dos de eles foi dado o Nobel Prize, não o outro. Você sabe por que? Você tem uma ideia de que um dos cientistas ganhou o Nobel Prize, and the others did not. Yeah, so just see the date. So it's 1956, the experiment is 40 years later. Yeah, unfortunately, the answer is that one of the two was not with us anymore. So, they waited too much. So, you know that the Nobel Prize is given only to living people, which sometimes is not so fair. If you made a big discovery and you are not here, I'm still, you leave it. Now, through the theory of Pauli and Fermi, we understood something very interesting. And now we are at the point that I want to recount to you, that if indeed in the center of the sun where the temperature is huge, you produce this reaction between nuclei and then the hydrogen becomes helium, truly, certainly you release energy, kinetic energy, which form light and the light does not come immediately from the center of the sun. It will somehow take this kind of path, kick it here and back up and forth and then eventually coming out in some 2,000 years. At the same time, however, if this theory is right, also neutrinos are produced. So, in the same nuclear reaction, not only you produce light, but also these almost invisible particles called neutrinos. So, the theory was telling us, guys, there is something that you don't see. So, besides the light, which gives us life, also neutrinos are produced and they immediately come out from the sun without problem. So, the question is could we see them? Could we reveal them? Now, in order to show you how difficult it is to see neutrinos, there, I make some comparison. If you take an atom, a single atom, and you make it as big as the Earth, no? So, you multiply by a size by 10 to 17, that is 10 billions of billions of times. No, if the atom was as big as the Earth, the nucleus of the atom was like a football field, so, it is 100,000 smaller, huh? And the neutrino was like a virus. Can you imagine? So, neutrinos are so small that they pass through the matter. So, it's like, I mean, if you say that neutrinos are very small, it's completely correct. Yeah? And this is the reason why we don't see them. It's like if their size is very small. They can carry energy, but they are very small. And so, this is the reason why this is very difficult to catch them. Now, the main reaction, just I want to show you one nuclear reaction to tell you how the hydrogen becomes helium, and the main one, the most important one, is when two nuclei of hydrogen, you know, nucleus of hydrogen is called proton, just a name. Two proton fuse, then you produce a nuclear form by a single proton and the neutron, which is called deuterium. Deuterium is the heavy brother of hydrogen, which weighs about two times, a little bit less. Then you have an anti-electron called positron, and the neutrinos, here it is, the yellow one. Now, the energy that you can calculate from my Stein formula, so that this initial mass is twice the proton mass minus the deuterium mass goes into positron and neutrinos, so a bit of light, a bit of energy neutrino. And this is theory, but a pretty simple one. Now, the point, and the way by which we have indeed shown that the sun is a nuclear reactor, is that we were able to see these neutrinos in the lab where I used, where I happened to work, that is this laboratorio under this mountain. So, Gran Sasso means the La Grossa Pedra, the biggest stone, big stone, basically, you know, it's a very funny name. So, it's just the name of a mountain, and let me show you some photos from this experiment. So, this is a big ball of iron which contains a sphere with a liquid under control and all around there are these cameras, a single camera, so maybe I'll have it more clear later, here it is, yeah. So, here is some scientists watching to this camera which this is the internal part of the sphere and this is instead the material. So, indeed, the idea is simply that we are there in a control of the situation when nothing will happen, no? But if neutrinos happen to enter this detector and interact, there are many, many neutrinos. If one of them make the flash of light, this camera is ready and say, oh, guys, neutrinos. So, this is the way it was done. This lab is underground, so this is a way of, this is the mountain, there are three, three holes where the experiment is hosted, which is here. So, this is a tunnel, an highway tunnel where cars are driving, so we can enter from here and we go here and we go here to our experiment and then we, you see here the tunnel when it was excavated some 30 years ago or even 40. So, this is the mountain seen from the highway tunnel in Italy and Anderson was there for a long time in fact, it worked. and here is one of the experiment which is, so Borexino is just here and here is the reason why we are under the mountain is not because we want to be secret but because from the space there is a rain of charged particles called cosmic rain. You probably know this because this was studied by Cesar Lattes, the person who gave the name to this library and Professor Anderson is one of the experts in this kind of study but this cosmic rain would not allow to see neutrinos if we were on the surface there was so much radiation that we would be lost. So somehow we go underground, we use the mountain as an umbrella and we say that we are in the cosmic silence situation somehow in the situation where there is no disturbance so this is the publication in the most famous journal in science it's called The Nature and you see that this discovery was made just one year ago so the fusion of two protons this is just what we were discussing and this result was reported there and you may want to know more on Borexino and you see also in the webpage in Portuguese you can find the description this is the sphere which is rapid now for some reason that you could be interested I'm pretty somehow proud of this plot here because it's mine in fact I even wrote if you find a mistake this is my fault this is my fault you please correct because as you understand I mostly use google translate so it's not unfortunate and just to conclude some word about the future what we would like to do next on the sun so here for those of you who want to know some detail this is how the conversion of proton hydrogen into helium works you form from proton deuterium helium 3 and you can go here or you can continue from this rod form berylium lithium 7 or boron etc etc now on top of this set of reactions which is called PP chain because proton proton chain going to helium and when neutrinos are released here and there there is another way of the sun to work and of the star to work which is called catalytic carbon nitrogen oxygen cycle CNO cycle yeah which is just a set of reaction when carbon becomes nitrogen carbon 13 nitrogen oxygen and then again and then in this process proton become helium and some neutrinos are produced so we would like to know this the efficiency of this cycle that we do not know we would like to study it experimentally to know how much carbon we have the sun we don't know it is important more important that it can seem and this last remark that looks a bit casual is instead is a bit interesting or scary even because I mean this is a remark about theory so we know that the sun is increasing the luminosity it becomes brighter and brighter more luminous and in 1 billion of year it will increase the luminosity by 10% you say oh 10% who cares but you should remember the temperature that we measure is in Kelvin now more or less temperature is 300 degrees so if we go to 300 to 330 it means that temperature outside will be 60 or 70 degrees maybe too much even for Brazil so this is interesting outcome of theory that we would like to understand better now just to close you are more or less from the generation of my daughter when we happen to see the sun like this which is something very fun this this teletubbie thing you know and there I put the sentence of Albert Einstein you know that something I have learned in my long life that our science when compared to reality is something that is childish still this is one of the most important things that we have so I thank you again and I'm ready for questions so question are you in portuguese italian english or anything else so in italy typically when we are at this time oh everybody is silent because more than of teacher we are scared of our friend I mean oh if I say something stupid so I hope that with my seminar I show it that we scientists have to say something stupid in order to proceed we have to say both stupid and not stupid things ok this is just a try I tried ok thank you for a very interesting presentation in the middle of the the last century Isaac Asimov wrote a book Birth and Death of the Sun could you comment in face of the modern discoveries how much was Asimov in his prediction do you remember the date of the book more or less so this will help me a lot I remember one book was on neutrino just a schedule of neutrino I don't remember the date of the book it was around 1940 probably 1940 yeah so in 1940 we knew that neutrino existed so the theory of Paul is the idea is 30 the theory of Fermi is 33 and I mean he's very curious that this biochemist and big writer is a Kasimo he had a lot of imaginative view and he was very often right so he had the idea that maybe this could be seen and this could be done and the same was also some imaginative scientist like Bruno Pondecorvo an Italian scientist now the the first proof I mean let us say recognize so I would say the first minor proof is that neutrino are indeed there is by Allen in 1942 but this major proof that was recognized by Norris in 1956 so this was already later then we landed on the property of neutrino later since more or less in 60s and the first somehow experiment took place in the end of 60s yeah end of 60 the first experiment now still you see that the first experiment proved that indeed the neutrino from the sun exists but the study of this special neutrino which are the first one from the first reaction which is the most important one this proton proton fusion the one that I showed in here so it's here or previous this this is recent this is very interesting and indeed this is the most important reaction which is the basic one so and we were able to see it only recently not only as I tried to argue even now we have something that we would like to know more that this next the other way by which the sun works that according to theory is just one percent maybe can't be studied maybe by the same experiment and this is one reason now if you are interested in something instead this is concerning astronomy let's say now concerning the property of neutrino this is also interesting and maybe people here in Campinas University are particularly interested some of my students are here and we will discuss in the next lecture but let me just anticipate that by studying the neutrinos from the sun not only we understood how the sun works but we understood that some neutrinos were very behaving in a very unexpected manner so they gave us a lot of surprise they showed many funny behavior for instance let me recount this point that could be an introduction to next palestra so next workshop so we knew since then that there are various types of neutrinos there is one neutrino which is associated to the electron so electron and electron neutrino come together there is instead other type of neutrinos which are associated to every copy of electron called mu neutrino there is another one called tau neutrino ok now the expectation was that the neutrinos of the sun which are electron neutrinos arrive on earth as electron neutrinos but instead the very curious phenomenon was shown that neutrinos transform it's like they are produced in a manner and they become something else and a scientist that was asked to explain this phenomenon said oh it's very easy to explain you go with your dog around and the dog becomes cat very easy yeah I don't know if you wanted to ask something so you think this ok yeah ok they want this so you know you know you see my technique was like in the school now if you do not want question you talk more 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 so that people do not ask questions no it's not true ok let me see how did they find out the sun mass they found it how did they find out the sun mass oh the sun mass so this is in fact related so the sun mass is connected to newton law no I mean once you know this gravitational constant you can study the mass of the sun through 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 the the law of newton so you believe the newton the newton law is right and then you you can reduce from the distance from the time this is just the the you study you know if you have a certain force no and you have an acceleration no you have a circular motion so F equal ma mass time acceleration and and the force is detected by the mass of the sun yeah so this is how it was studied so somehow independent of the mass of the planet the distance of the sun and the the time of the orbit give you information on on the mass of the sun and just I mean for reference I remember that the density of the sun the average one is about water I mean this is not like water but in the center of the sun is much more outside is much less but more or less is like water so you can check this by taking radius of the sun and multiplying it for pi over 3 r square times 1 or I mean one gram per centipede square or 100 kilogram per cubic meter and you find more or less this number yeah yeah but I mean please check on books on Wikipedia and everything you will I mean you will learn much more yeah thank you thank you all the stars are the same right yes no no I mean as I show in this one of the first slide you know the all stars are different so some of they are bigger they are smaller so it depends in fact the key the key quantity is the mass em relação as substâncias emissões e núcleos as diferenças não apenas em tamanho mas assim produção de partículas e substâncias sim 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 I mean depending on the mass the luminosity or the type of particle even of neutrinos which are emit this different so the the star the bigger star live much less somehow the star like Antares last just some 10 millions of year millions the sun will live 5 billion of year more so thousand times less because it emits less power yeah so this is more or less understood by some theory even the theory of Kelvin more or less or by Eddington in fact yeah so the stars are all different yeah and the most important quantity to explain the difference is the mass but some let us say some other quantity which has minor but not irrelevant effect is decomposition so most of the of the star is made by hydrogen most of all no then helium is in the center because it produces and goes a bit even outside and there is a little bit of say carbon hydrogen iron even and these are called the collectively metals I mean this is stupid notation I mean they are not metal but this is the old notation and the astronomer like to say all all is not hydrogen or helium is metals so and one question concerning our sun is that we would like to know precisely what is the amount of carbon in order to know the detail of how the sun works to know the second chain of reaction and similarly this is true for all stars you know what I mean the behavior changes a little bit for instance in the beginning of universe you know the so called the Big Bang in the Big Bang it was taught in the beginning you had almost only hydrogen you know and then the stars were very different much bigger and lasted a very short time and then they produced a little bit of carbon and then next generation was different from the first one yeah so the sun originate so the life of universe is about 15 more or less 15 billion of year the sun was born at 5 million of years ago so it already was a star which collected other material of other stars this is the reason why we have our planets which are full of carbon of iron and other things interesting elements oxygen I'm not sure I got the question I'm not sure I understood the question o neutrino tem alguma utilidade utilidade oh this is a very good question no so they don't I would say for technology I mean people start to imagine something like this so say if we have a nuclear reactor in some hidden place so I can say oh you have your nuclear reactor and I have to ban you or something like this or certain people speculate that you know for stock market you need to use radio wave and you give messaging around somehow following the earth let's say profile but if you have you can go straight but this is just funny because you know are so expensive to be produced that this will be much more expensive so I mean I would say that the honest answer is no so they are very important for this scientific building that we call the standard model that is our best description of the particles they have allowed us to understand many points there are some people who say that they are of key importance to explain the origin of matter so somehow that in our understanding of modern science particle and antiparticle have the same dignity they have the same importance and Newton could be the exception and indeed an important exception to explain why in the late old universe there was some imbalance and more matter than antimatter was generated but this is something more like our playground of scientists still now I will not say that they are useful in conventional sense this I would say it would be unfair yeah if it is okay finish we get this okay there is another tip type of answer you know they are very useful because my salary is paid by but I don't believe this is very convincing yeah thank you for the lecture and I would like to know is there any alternance in the sum of neutrinos that are detected during solar storms or is there any connectivity with solar activity with neutrinos that you detect in your left part yeah people try that to see some let's say cycles you know for instance you know that so okay let me elaborate on the sun no so according to the modern understanding the theory of the sun the sun is I mean in the inner part let's say till 70% in radius most of the mass there is some ball of plasma plasma you may think to compressive gas more or less where electron and nuclei go freely now this is medium type degree temperature in the beginning and till the center becomes 10 15 millions and there the kinetic energy is large enough to have this reaction because for instance I show with you so probably you could have an reaction of protons no no question if you have two protons which have positive charge and you want that these two protons interact and fuse so you need to win the repulsion no I mean if you have the charge the electric charge you know that the repulsion is big and the only way to win this repulsion of the two protons is the kinetic energy temperature so somehow yeah so it's enough to have one kilo electron volt which is more or less the temperature in center of the sun to have this reaction enough I mean not too much if it was too much I mean our sun would explode but this is the right temperature for the sun to burn slowly nuclear now this is happening in the center of the sun and we believe that the center of the sun is some stable place while the phenomena that we see with our eyes are the surface of the sun for instance we know there are these black yeah black spot max solaris max solaris benissimo this black spot on the sun which are connected to the magnetic activity of the sun in the external part so inside there is this plasma outside you may think to a pot which is boiling yeah so there are convective motion and lot of interesting things that eventually result into this ejection and this much solaris I will never be able to say it and all that now we think that the two aspects are disconnected that what happened in the center of the sun and what happened outside is sort of independent still people tried hard and to say oh maybe you have 11 cycle modulation this spot in the solar surface and they didn't find it so they tried other modulation and it was not seen there are some ideas some people say oh maybe neutrino can interact a bit with the standard part but the theory is very vague and the experiment say no so I mean I would say this is quite good example of what scientists do whenever there is something fishy we like to say oh maybe let's try okay this I'm just kidding of course but let's say we tried we didn't see anything so we didn't get a very convincing theory and we didn't get any factual any observational backing gap to our speculation so we say maybe not in the future we'll see so by the way if you have your telephone you may even help me to answer the question of your previous friend who asked about the mask maybe this was done in other manner we can do it even now if you just check on your telephone if you have your ending celular stefanino okay thank you for the mellan Obrigado pela presença